Are you guys ready? A intenção aqui agora é dar uma aulinha pra todos vocês de um conteúdo que vai ter... Sirazu, que aí se inscreveu. Vai ter na primeira semana do CBLOL. Acredito que pra depois a Riot vá fazer um micropatch ou alguma coisa assim pra acabar nerfando isso daí. Já tá acontecendo nas solo kills atuais, mas é mais hardcore de fazer isso, né? Tem que ter duo ali, tem que ter comunicação por voz e tudo mais. Obrigado, Sirazu, pelos seus 11 meses. Já deixem aí, guys, o salve para o Yotobas. O Joviego, esse cara é god, inclusive. Deixa eu dar follow nele. Ele sempre traz coisas novas da Season ou do League of Legends como um todo. E dessa vez não foi diferente. Olha aí, ó. Por que e como fazer double item de supi? Tá tendo um meta que tá tendo double item de supi. Vamos lá. Olha aqui, ó. Bom, Bloodsong e... Bloodsong é... Canção dos... Enfim. Bloodsong e Bensão Celestial andam muito forte. Especialmente Bloodsong, que é basicamente um PTA que te dá o efeito de fulgor. Então, basicamente, qualquer coisa que faça bom uso da fulgor e PTA é bom. Eze, Lucian, Nila, Zaya, etc. Enquanto Bensão Celestial... Esse daqui deve ser o Bloodsong. Enquanto Bensão Celestial funciona como uma antiga coroa. Então, se você precisar de mais proteção contra engages adversários ou jogar com campeões mais frágeis, esse é o item que você quer fazer. Tá aí, né? Vamos lá. Lembrando que os status dos itens de supi são os mesmos. Então, não existe algo como item de AP e item de AD. Isso daqui é item de supi. Eu acho que os dois são itens de supi, né? O que ele está explicando é que antes tinha essa parada de item de supi AD e item de supi AP. E agora, nessa nova season, é um item só para todos, basicamente. Você só escolhe ali o últimozinho mesmo. Por exemplo, tem Seraphine fazendo Bloodsong, mesmo que tenham mais ADs fazendo esse item. Mas Bloodsong é melhor para campeões que conseguem dar o auto-ataque sem se expor muito. Meu Deus, é Seraphine bot de novo! Esta é a estratégia que usei para conseguir o desafiante em dois dias. O item de suporte deve ser usado em criaturas de longo alcance, mas se você acertá-los, você acumula o item de suporte mais rápido. Compartilhar ouro de lacaios é ideal, mas há momentos em que você precisa empurrar e receber penalidade por praio. LMK, link ou LMK é alguma coisa, é algum termo específico. Se você tiver alguma dúvida. Item que ele começa, Dora em duas potes. Primeira base, item de suporte e gota. E a build completa, Benção Celestial, Bloodsong, Archangel, Bota, Cajado, Acaflux, Pedra Lunar e Ímpeto Cósmico. As runas para lanes mais fracas, a Eri, Baixa de Fluxo de Mana, Transcendência, Tempestade Crescente com Pespicácia Cósmica e aquela nova runa de te dar mais um up nas suas habilidades. Contra as lanes mais hard, basicamente a mesma coisa, só que Biscoito e a runa nova. Bloodsong para dano, dano contra composições de engage, vai pra Celestial Opposition, que é a Benção Celestial. Combinado com Archangel, Shield... Mano, é que eu fico nervoso lendo em inglês, mas acho que já ficou bem claro. Agora vamos ao mais importante, como farmar. Caralho, ainda tem tudo bonitinho como farmar e os caralho, né? Você, o AD Carry, vai farmar os Minions Casters Rangedes. Você e seu Sup vão farmar Minions Guerreiros. Seu Sup farma as Catapas com o Proc, vocês não gastam o Proc do item nos Campeões Inimigos. Porque o item de Sup, agora, é um item só e ele tem as duas coisas. Tanto de causar dano e ganhar Gold, tanto de farmar Minion e ganhar Gold. Então, novamente, você, o AD Carry, vai farmar os Minions Caster do AD e você e seu Sup vão farmar os Minions Guerreiros. Beleza? Quando você compra o item de suporte? Bom, a penalidade do item de suporte funciona do seguinte jeito. Você tem um limite de Minions para farmar por 5 minutos. Nos 5 primeiros minutos, esse limite é de 7 Minions. Após isso, é 4 por minuto. Então, você só vai comprar no seu primeiro B, tá? E, de preferência, o mais rápido possível, sendo assim na Wave 4. O Varus do meu jogo... Ah, é que o Varus era suporte. Meu Deus do céu, mano. Então, guys, se você é botlane, e mesmo não sendo, tá aqui, o que vocês precisam abusar para pegar o tão sonhado mestre, grão-mestre, por aí vai. Continuemos. Parece pouco e fácil de tomar a penalidade. Porém, os Minions em que você farma com a passiva não contam para o limite. Essa estratégia só funciona atualmente porque o cooldown do Execute foi diminuído, indo de 35 segundos para 18 segundos, fazendo com que vocês tenham até 4 procs do item por Wave. Nossa Senhora! E ainda assim, tendo uma prioridade de Minion Wave mais rápido, né, cara? Uma tecnologia que eu tenho curtido bastante para Lúcia e Emilio é que, como você iria de PTA para ele, fazendo o Bloodsong, você pode abrir mão do PTA na runa e ir de First Strike, como antigamente. Você tem uma lane com uma pressão de kill menor, porém, seu midgame, você vai estar muito mais spikado que seus adversários. considerando que, além do Bloodsong ser praticamente um item completo, você vai ter mais gold do que seus adversários, o que vai transferir em mais vantagem de item ainda. Meu Deus! Vou deixar abaixo os posts de referência que usei para esse post. São as pessoas dos Estados Unidos ou Europa explicando tim-tim por tim-tim, né, mano? Mano, eu tenho muito medo desse tipo de coisa. Eu vi mais cedo Toplaner e Jungle fazendo isso, tá ligado? Eu acho que teve na Europa também, Top Jungle fazendo essa estratégia de dois itens. Teve game que quatro pessoas fizeram isso? Não, não é possível. Top Bot fizeram isso, menos o mid. Jungle e Top, AD e Sup. Cara, imagina você tendo quatro itens, quatro itens de suporte, ou seja, quatro pessoas podem guardar. Mano, o mapa vai ficar todo claro, tá ligado? E, guys, lembrando, isso daqui não vai durar. Eventualmente, talvez amanhã ou nos próximos dias, eu estava achando que ia ser depois do CBLOL, ou seja, depois desse final de semana, mas deve entrar logo, logo um micropatch dentro do live para não deixar isso acontecer, tá ligado? Tá aqui, tudo bonitinho. Usem e abuse. pessoas com elo mais baixo, né, que pode do, aproveitar dessa tecnologia aqui é literalmente o seu momento, cara. Literalmente. O cara comentou que ele foi challenger, challenger em dois dias com essa parada. Lembrando que, assim, o que é mais paia é que é a Serafine fazendo isso, mano. Serafine fazendo isso é bizarro, pô. Muito bizarro, cara. Porque Serafine é um campeão, é uma campeã que ela tem um danozinho base alto, tem uma utilidade para o time, e tem a ultimate dela que é totalmente game change. Bota fé? É muito bizarro. Não é por nada, não. Mas manter isso daí ia ser do cacete, é só balancear? Mano, impossível. Não tem balanceamento quando o assunto é isso daqui, tá ligado? Então vai destruir por completo. Eu sou contra isso ser removido, porque funneling é uma coisa muito complicada, e no Raelo, onde não tem voice e não tem duo, fica mais complexo ainda, percebe? Então não dá. Mas é isso, guys. Usem e abuse. Caso vocês queiram ver, o post é no Twitter do Joviego, underline Joviego. Ele faz bastante, ele traz bastante conteúdo assim, explicativo e didático, para que você possa estar melhorando a sua gameplay. Ele é muito bom. Façam e deixem aí como vocês foram nisso, tá ligado? Porque é uma coisa muito fácil, né? E possivelmente você vai ganhar todos os jogos daqui em diante. Beleza? É uma coisa muito intuitiva, velho. Muito intuitiva. O que tá aqui explicadinho já, a parada mais complexa é quando comprar o item de soup. Mas ele explicou que é no primeiro back, depois da quarta wave, porque daí as coisas ficam mais fáceis para você. Tá ligado?